Oi gente, aqui é o Willian Gilassol, de novo com você, gravando aqui pra você todo dia a gente tem colocado simpatias novas, tem o nosso livro que você pode adquirir 666 simpatias, tem o Segredos Ocultos, Hebreus vai ter o livro que fala de uma cidade oculta do Espiritismo que nós estamos escrevendo já e logo vamos lançar então, tem muito e-mail perguntando, muita pergunta pra gente e eu gosto de sempre dar conselho pras pessoas, as pessoas é o seguinte, gente nem todo mundo tem mão pra simpatia, tá? tem gente que com uma agulha ela leva no centro, chega lá, benze a agulha e a agulha faz acontecer, fecha qualquer coisa tem gente que não tem, aí faz essa e faz aquela e faz fazendo e vai fazendo gente, quando a pessoa tem mão, uma simpatia basta já tem gente que tá tão desesperada que faz a simpatia da vela, faz a simpatia da amarração faz a simpatia disso, faz a simpatia, faz 200 simpatia de amarração com uma coisa olha só gente, quando é pra acontecer, na primeira já acontece, tá ouvindo? se você tem mão pra simpatia, na primeira já vai acontecer eu fico contente que você fique aí vendo meus vídeos, fica mandando e-mail pra mim eu acho legal, tá? tem muita gente boa fazendo, me elogiando, dando elogio pra nós ficando contente porque tem pai de santo, tem exilador de santo que não ensina, ontem mesmo do Uruguai, ele falou pra mim que tá num terreiro lá há muito tempo que o pai de santo dele não ensina nada eu não, eu faço questão, eu tenho meus filhos de santo eu faço questão de ensinar todo mundo, a todos, todos que participam do meu centro eu faço questão de ensinar pra se proteger pra se proteger, pra ter proteção, pra abrir caminho eu tenho meus filhos de santo todinho, todos eles têm prosperidade eu não vejo nenhum, passando dificuldade, quando eu tenho dificuldade eu já pego, faço alguma coisa, já erro, já faço alguma coisa pra eles sobressair, que eu quero ver o meu povo bem então tem pai de santo que não olha pra isso ele quer ver o povo ali sofrendo, minguando é, vamos falar na verdade, na merda mesmo então, eu não gosto disso se nós temos os guias, se dá de comer também come se dá de beber também bebe se você tem os guias, você trata os guias vão dar prosperidade pra você então esse é o meu recado de hoje um abraço a todo o povo do santo a todo o povo que sempre está aí vendo meus vídeos no youtube mandando e-mail, telefonando então eu estou aqui pra servir vocês o que eu puder fazer pra servir eu vou servir, que eu quero mudar essa história, tá do espiritismo, que tem tanta gente que fala mal então eu não quero que fale mal, eu quero que fale bem e quero que as pessoas, tá aprendam com isso pra ter uma noção nova do espiritismo porque é muito falatório, é muito charlatão é muita gente errada então eu gosto de falar as coisas pras pessoas aprenderem tá, porque o espiritismo é coisa linda é coisa bela pra quem anda certo não tem coisa melhor na vida tá, a gente sabe tem algumas igrejas que mete o pau e mete o pau mas a gente sabe que elas sobrevivem em cima disso que se não tivesse o espiritismo elas não tinham com o que falar então elas iam falar só de Jesus em vez de elas falarem de salvação que Jesus não veio pros são ele veio pros doentes falar de salvação elas começam a falar de demônio falar de macumbaria falar de feitiçaria e não sabem nem o que estão falando então eu gosto de falar e explicar e deixar a coisa bem clara a fé remove montanha e fé não é pra todo mundo, tá não é pra quem quer é só pra quem tem um abraço do William Girassol pra você o William Girassol pra você